Os Farias Puta, apetecia-me tanto fazer uma coisa diferente O que é que querias fazer assim de diferente? Apetecia-me ser famoso, mas não tenho muita fama, já tenho fama Pois, não sei o que é isso Sabes o que é que eu queria ter mesmo? Era ter um Audi Bom, já tenho E viver em casa dos meus pais e... Estás a ver? E viver à costa deles e estar assim... Ah pá, na boa Oh, já vivo E, e, olha, e outra Eu gostava mesmo de ter, sabe do que era? Era de saber fazer vivas Oh, já faço E sabes o que é que eu queria também? Era saber cantar melhor um bocadinho Oh, já canto Olha Olha, sabes o que é que eu queria mesmo? Era comer um frango de churrasco Mas nunca comi Vambora